E esse dia que eu tava na academia, na academia não, na Smart Fit, e aí... Tava na Smart Fit esses dias, e aí eu tava malhantinho, tava revezando junto com a mina, né? Tudo que ela fazia, eu fazia também, e aí começou a ficar estranho, que ela viu que eu tava perseguindo ela. Ela foi entrar no banheiro, eu falei, vamos revezar? Ela falou, feminino, amor. Falei, tá bom. Fiquei na minha, fui fazer abdominal, quando eu tô fazendo, ela passou por mim, me olhou e falou, Posso revezar com você? Aí eu falei, lógico. E aí eu saí do bagulho, ela entrou, aí eu falei, quantos que você vai fazer? Ela olhou pra mim e falou, até ficar magra. Aí eu olhei pra ela e falei, academia fecha as seis. Ah, não comi, né? E aí eu... E ela também não ficou magra, então cada um não sou... Enfim, eu faço direto isso daí. Direto eu falo essas bofas. Esse dia que foi o casal de lebscas, às vezes vão. Não, eu vou explicar, eu falo lebscas que eu acho mais... É lésbica, mas é que lésbica eu acho tão que parece que tá brigando. Lésbica, não parece que tá brigando? Agora lebscas, fica mais leve. Ah, lebsca, não fica mais... E aí, às vezes vai o casal de lebscas, e aí... Geralmente vai uma mais menininha e uma mais... Que é errado falar assim, mas eu não consigo definir de outro jeito. É mais uma... E a gente cumprimenta como um beijo, e aí... Não tô sendo homofóbico, eu só não sei explicar o que eu tô querendo explicar. Vocês tinham que estar lá, enfim. E aí, vem assim... Enfim, sempre vem assim, a gente tá acostumado. Só que nesse dia eu tava conversando aqui com o Di, do nada eu virei. As duas eram mais... Então veio as duas, o Playmobilzinho... Elas vieram, eu virei, e eu não sei se vocês sabem, mas os movimentos do corpo, eles são muito automáticos. Você faz as coisas, porque eles são automáticos, mas são muito difíceis de fazer. Tanto que gente que sofre acidente, pra voltar, tem um movimento, tem que fazer fisioterapia pra caralho. Só que como a gente faz sempre, nosso cérebro já sabe como fazer. Só que nesse caso eu não sabia, então eu fui cumprimentar e não sabia como cumprimentar ainda. Então eu virei e fui cumprimentar, mas eu fui chegando perto e ainda não sabendo se eu dava um beijo ou se eu pegava na mão. E meu cérebro falou, você precisa decidir, você precisa decidir. A mão fala, você que tem que falar o que fala. Eu tava prestes a ter um derrame. A veia tava pulsando, aí eu fui chegando perto e não sabia o que fazer. Cheguei bem pertinho, dei três tapinhas no rosto, senhor. Parecia um mafioso, falou, padrinho. Mas eu vou dizer pra vocês, a pior de todas aconteceu hoje. Hoje foi a pior de todas. O que que acontece? Tava fazendo show em Floripa, fui pegar o meu voo, dar gol. Já tava atrás.